Boa noite, tudo bem? Sexta-feira de setembro já, né, gente? 18 de setembro. Então, o governo de São Paulo aí confirmou a volta às aulas presenciais, principalmente para o ensino médio nas escolas estaduais a partir do dia 7 de outubro. Porém, com a ressalva de que os prefeitos de cada cidade é que vão ter que autorizar. Então, continua a mesma coisa, não é, minha gente? Nada muito mudou a determinação 7 de outubro para aquelas aulas de reforço, para aquelas aulas principalmente para os maiorzinhos de ensino médio e depois 3 de novembro para todo mundo. Mas cada cidade vai poder decidir aí se é o momento ou não de essas aulas voltarem. Com todas as medidas de segurança, com todos os protocolos, claro. Mas quem vai decidir aí é cada cidade. O governo, ó, lavou as mãos. Ele só determinou as datas e aí cada um vai ter que decidir. Antes de entrar aqui no boletim, minutinhos antes, a nossa repórter Iara Ferraz de Economia cadastrou lá para a gente no site uma matéria sobre a Toyota, gente. A Toyota, montadora japonesa, que tem uma fábrica em São Bernardo, anunciou a mudança da sede administrativa de São Bernardo para Sorocaba, interior de São Paulo. Prevejo demissões. E você? Essas montadoras no ABC tá complicado, hein? Quero ver quem tá comigo aí. Vamos ver quem está online. Me dá um oi nessa sexta-feira. 18 de setembro já, né, gente? 18 de setembro. Tudo bem? Quem sai comigo? Olha o Tiago. A Ivani Minosso, Cristiane Monteira. Que legal. Todo mundo assistindo. Muito bem-vindos, viu, gente? Vamos falar daqui a pouquinho mais um pouco da Toyota também. O que vocês acham aí dessa saída, dessa montadora japonesa de São Bernardo para Sorocaba? Na nossa reportagem aqui embaixo do Facebook, olha os comentários. Todo mundo, ó, começa assim. Se foi o pioneiro, eu creio que falando sobre quem trabalhou aí, né, no pioneirismo. Começa pelo administrativo, depois vai para a fábrica, o ABC ficando para trás. Há várias décadas, a região empobrecendo. Olha só. Os comentários aí dos leitores e leitoras. Douglas Santiago, Priscila Gomes, Francisca Nobre, Dani Souza, Juliana Silva, todo mundo aqui. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu agradeço a companhia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um boletim aqui que a gente fala basicamente do coronavírus, mas quando tem notícias assim que impactam a região, obviamente a gente também fala e também esclarece, né, mais informações sobre isso, olha, sobre a Toyota. Então, eu acredito que vocês tenham entrado para saber um pouco mais informações, né? Atualmente, a empresa produz componentes que abastecem aí a fábrica de Porto Feliz, também no interior de São Paulo, além de ser fabricante dos motores do Etios, Iares e Corolla, que são carros bem populares aí, né? E também exportar peças para os Estados Unidos, na unidade que é a mais antiga da Toyota no Brasil, gente, fundada em 1962, sabe quantos trabalhadores? 1.700 trabalhadores. A sede administrativa veio para São Bernardo em 2015, então faz cinco anos. A empresa também vai abrir o saldo PDV, né, que é o programa de demissão voluntário, para 300 funcionários do administrativo aí de todo o país, não só na fábrica de São Bernardo. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou aí que a empresa comunicou a medida nesta sexta-feira, hoje, e as negociações devem ter início aí nos próximos dias, provavelmente na segunda, né? Segundo a empresa, o chão de fábrica não será afetado, tá? Em outubro do ano passado, então, a cidade perdeu a fábrica da Ford no bairro Taboão, que após 52 anos de atuação, encerrou as atividades na cidade, e em janeiro deste ano, quem acompanhou aí, a Manjels confirmou a mudança da sede de São Bernardo, também após 52 anos, para a cidade de Três Corações, em Minas Gerais, gente. Então, são as montadoras aí, o que a Toyota alega é que, claro, com a crise do novo coronavírus aí, eles precisam deixar a empresa mais enxuta, né? Então, eles precisam tomar essas decisões aí, para também valorizar a questão de logística, a questão de tudo, né? Então, é isso que eles falam. Eles falam exatamente assim, olha, para deixar a empresa mais enxuta e mais competitiva também, e aí, foi afetado esse processo pela pandemia. Muito complicado, né, gente? Vocês aí que estão me assistindo, vocês têm parentes aí, que trabalham em montadoras aqui da região? Como é que está essa história? Alguém trabalha na Toyota aí, está preocupado? Como é que está? Vão comentando aí, à medida do possível, eu vou respondendo, que hoje tem bastante gente. Que legal, obrigada pela companhia aí de vocês, fico muito feliz. Hoje, a gente também tem uma notícia bem ruim, e que tem tudo a ver aí com a questão da Toyota, que o desemprego no Brasil bateu recorde, com mais de 1,1 milhão de desempregados, né? Então, é aquela coisa, a gente vai ter que arcar com a crise do coronavírus, em vários aspectos, né? Não apenas mais de 135 mil mortos, por enquanto, com a infecção do novo coronavírus, né? Então, ao todo, hoje no Brasil, são 13,7 milhões de pessoas aí desempregadas. Você é um deles? Me conta, como é que você está se virando aí, durante a crise? Adenildo da Silva, Sandra Rúbia, Valfredo Miranda, essa fábrica começou a fabricar o Jeep. Oi, Joelma, tudo bem? Gostou da minha sombra? Valorizou, né? Sexta-feira, tem que caprichar, Joelma. O Adrian Ribeiro, olha, está na hora do ABC se reinventar, abrir a mente para novas áreas, não dá para ficar só dependendo na montadora. Célia Regina Francisco, boa noite, obrigada pelos comentários aí, gente, muito legal. Silvana Oliveira, Vanessa Lima, Audrey Machochi, é isso? Que nome difícil. Chegou a hora de dizer meu nome, pensou, deixa pra lá. Não, eu falei. Audrey, acertei, Audrey Machochi. Se eu acertei, dá um joinha aí, Audrey. Dani Souza, todo mundo aqui comigo, que legal, obrigada, gente. Então é isso, a reportagem completíssima aí vai estar na edição deste sábado, do nosso Diário do Grande ABC, de impresso e também do nosso site, né, lembrando que o nosso site foi aberto assim que a pandemia do coronavírus começou para trazer informações de qualidade e gratuitas para você, porque a informação para a gente é primordial, informação checada, informação apurada, informação legítima e verdadeira, e aqui no Diário você tem. Então não esqueça de acessar amanhã o nosso site aí, www.dgabc.com.br para saber mais informações dessa matéria da Toyota e também de outras, tá, gente? Alessandro Alves, de Mauá, boa noite. Maria Irene, boa noite. Vamos ver se a Audrey respondeu aqui. Acertei! Uhul! Tá vendo, Audrey? Lidiane Leão, fala meu nome. Tá falado. Camila Ferreira. É, eu pulei um monte de gente porque tá tantos comentários aí que eu não tô conseguindo. Se eu não falei o seu nome, comenta de novo que eu vou falar, tá? O problema são as pessoas... Segundo o João Zacarias aqui, olha. O problema são as pessoas. Tem bastante gente que não está nem aí para o próximo, não se cuida, colocando os outros em risco também. É, a gente tem visto muita aglomeração aí, vai começar aí um final de semana agora. Será que vai ter mais aglomeração? O pessoal tá consciente, gente? Eu acho que não, hein? Eu acho que não, infelizmente. Bom, então, esse foi a principal notícia aí de abertura do boletim, a questão da Toyota. Não esqueçam de informação completa só no diário do Grande ABC. Hoje também se falou bastante foi a questão da volta às aulas, né? O governo de São Paulo anunciou, então, ele manteve, na verdade, o calendário de volta às aulas para o dia 7 de outubro, tá? Vai voltar toda a rede de ensino, de educação infantil, ensino superior, das redes públicas e privadas, desde que cada prefeito libere o retorno das atividades. Se os prefeitos aqui das 7 cidades disserem não, tudo bem, não volto, tá? Por enquanto, os prefeitos das 7 cidades não disseram sim. Inclusive, tem algumas prefeituras que já afirmaram que só voltam às aulas em 2021, tá? Alguns prefeitos já disseram. Outros estão fazendo inquéritos, né? Epidemiológicos aí, para ter uma noção maior de qual é a infecção, a taxa de infecção na comunidade escolar, na rede de ensino. Então, Caetano e Santo André, por exemplo, instauraram esse inquérito aí. Eles vão testar alunos, professores e funcionários para ter uma noção de como é que está esse contágio. Lembrando que a maioria das crianças não tem sintoma, né, gente? Então, elas voltam para a aula com vírus e transmitem. Gui Bispo, boa noite. Boa noite, querido. Não sei quem mais está aqui. Galera anda sem máscara, se aglomera, né, André? Sobre as aulas, repete, por favor, vai voltar mesmo? Sim, a partir do dia 7 de outubro, o governo do Estado anunciou. Porém, cada cidade vai ter que decidir se isso vai acontecer ou não. Lembrando que as primeiras aulas vão ser só aquelas de reforço para quem precisa e do ensino médio, os mais velhos, do terceiro, tá? Então, ainda não está liberado um ABC, né? Nada disso. Acompanha aí os próximos dias que a gente vai contando o que cada prefeito de cada cidade vai resolver. Por enquanto, não, ok? A Camila Ferreira acha que já liberar quase no final do ano, né, Camila? Não adianta muita coisa. Especificamente para a rede estadual de ensino, tá? Que tem cerca de 5 mil escolas. A gestão João Dória decidiu que apenas os alunos do ensino médio, tá? Repetindo, ensino médio. Também o do EJA, que é o Educação de Jovens e Adultos, devem voltar no dia 7 de outubro. A volta dos estudantes do Ensino Fundamental da Rede Estudadual só deve acontecer em 3 de novembro, das outras classes, tá? Dos outros anos. E aí vão ser autorizados, assim, na sequência, ok? Para as redes municipais e particulares, os 645 municípios do estado de São Paulo têm autonomia aí para decidir sobre o retorno se é obrigatório ou não. Se eles vão acompanhar esse cronograma ou não. Cada escola estadual precisa comprovar a segurança para esse retorno às aulas, tá, gente? Além disso, o João Dória disponibilizou mais de mil psicólogos para atender os alunos que vão voltar, tá? Então, vai ser tudo feito aí passo a passo, mas a data do dia 7 de outubro para Ensino Médio e EJA nas escolas estaduais. Tem muita confusão em relação a isso, tá, gente? Escolas estaduais. Tá, vai voltar, tá bom? Edmilson Souza. Para o Edmilson tem que voltar às aulas. Segundo ele, as crianças estão em casa, estudo não ajuda, passar os alunos sem saber também não deve ser feito. Camila não acha que deve voltar, não? Já perderam meio ano. Vai ser muito difícil recuperar, né, gente? Olha, os professores vão ter que se virar nos 30 aí para tentar fazer com que essa criançada e essa juventude aprendam o que foi perdido, né? Que tristeza, né, gente? O Adron Ribeiro não deveria liberar nada. A Vanessa Cheninato. É hipocrisia isso. No ABC não libera a volta às aulas, mas libera a buffet. Pois é. E Araújo, então, tudo fechado até os bares. Quer aglomeração mais em cena do que baile funk? Que o Alfredo Miranda perguntou aí. É, gente, é muito polêmico mesmo, né? Todo mundo fala não volta à escola, mas volta à parte. Vai voltar, vão voltar os parques temáticos a abrirem também, inclusive Cidade das Crianças, Fabina, Escola, Parque do Conhecimento. Mas aí as aulas não voltam, né? Então, é bem polêmico mesmo. Você, pai e mãe, permitiria o seu filho voltar agora para as aulas ou não? O que você checaria primeiro antes de deixar a questão da higiene, a questão da aferição da temperatura? Mas vocês acham mesmo que crianças pequenas vão conseguir manter a distância e usar a máscara? O que vocês acham? E você, professor? Você está seguro para voltar? Né? Como é que é? Vocês acham que tem que ser esquema de rodízio? Volta uma turma no dia, outra turma no outro? O que vocês acham? O que vocês têm sugestão também para falar sobre isso? Maria Rodrigues, ainda bem que os particulares não entendi, Maria. Cortou a sua fala aí. Valéria Ferreira, para levar as crianças para a praia, não vejo qual o problema de ir para a escola. A gente tem que ver o lado também dos pais. Tem muito pai e mãe que está precisando voltar para o trabalho e não tem onde deixar essas crianças, né? Às vezes só tem o avô, a avó que são do grupo de risco. Então, a gente tem que olhar todo o contexto aí, todo mundo que participa dessa rede de ensino para chegar a um denominador comum que agrade a maioria, né? O que é super complicado no meio de uma pandemia. Muito complicado mesmo. Mas eu fico muito feliz aí com os comentários de vocês. Eu acho que a discussão dos assuntos é essencial. A gente tem que falar sobre isso mesmo, né? E eu acredito que, no fim das contas, quem vai decidir este retorno é o pai e é a mãe. Eles não vão ser obrigados a levar as crianças, mas quem quiser e tiver que levar as crianças vai ter que ter uma escola disponível com segurança. O Adriano jamais mandaria as crianças de volta. Olha, veja o exemplo da França. Os governantes não têm responsabilidade. Escola, segundo o Arthur Miranda, escola como se fosse uma segunda casa. Difícil ficar longe dos amigos, dos relacionamentos. Certo esperar diminuir ainda mais contágio, segundo o Arthur. Então, gente, sobre as aulas é isso. Fiquem atentos aí. Agora os prefeitos das cidades vão começar a divulgar quais são as opiniões deles. O que a gente tem percebido aqui é que os prefeitos das cidades estão contra essa volta, tá? Pelo menos nesses moldes aí propostos. Vamos aguardar, tá bom? Então, sobre a escola aí, o que eles falam é que tem que ter distanciamento, olha, tem que ter álcool em gel, estão proibidas as feiras, as palestras, as reuniões, os campeonatos esportivos, na merenda, tem que ser dado preferência para aquela merenda seca, né, que não tenha contato, a participação dos alunos das atividades presenciais não é obrigatória, os estudantes do grupo de risco da COVID não podem voltar e os professores e servidores só voltam se assinarem em um termo de responsabilidade. Então, se você é servidor, professor, funcionário da escola, diretor, coordenador, se você escrever que se responsabiliza na volta, ok. Caso contrário, não. Isso daí, pessoas com comorbidades e risco de segurança para a COVID-19, tá? Camila Ferreira, eu acho que vão para a praia e deixar as crianças. Maria Rodrigues, triste? Evelyn? Valéria, acho que os mercados estão cheios de crianças aí, ó. Teve até uma que colocou o coco lá. Meu Deus do céu. As crianças estão tão complicadas, né, gente? Não é fácil manter as crianças em casa mesmo. Elas estão perdendo aí anos de... Mas, enfim, é uma pandemia. Ninguém esperava, né, gente? Pandemia é tudo novo, é tudo desesperador mesmo. A Vanessa autorizaria as crianças, ó, porque quem fala só manda após a vacina, então é um sonho. A vacina não vai ter... Vai ter vacina em criança tão cedo, enfim. Dá aquela angústia, né? Porque a gente achou que era só dois meses de pandemia e já virou quase o sétimo mês, gente. Mas paciência, tá bom? Eu peço muita paciência para vocês aí. E quem decide é o pai, a mãe e ponto. Final, ok? Falando em criança, gente, eu peguei uma pesquisa interessante, olha, o Brasil já registrou 197 casos e 14 mortes, infelizmente, de crianças e jovens que desenvolveram uma síndrome depois da COVID-19, tá? Elas se curaram da COVID-19, mas elas ficaram com uma síndrome inflamatória rara, tá? Então chama síndrome inflamatória multissistêmica pediatra e pode levar a criança à morte. Então, olha o perigo, tá? Criança pega a COVID-19 sim e criança pode ter uma consequência mais grave dessa infecção. Então, pensem nisso também. Sobre a questão da saúde, tá? Também sai uma pesquisa sobre o número de enfermeiros aí que precisam de ajuda psicológica para poder se cuidar nessa crise toda. Eles foram obrigados aí a trabalhar desde o início, né? Eles não tiveram folga, não tiveram home office como muita gente, muitos privilegiados e eu posso me dizer também estou em home office aqui. Então, os enfermeiros aí, nossos grandes heróis, saiu uma pesquisa, tá? Contou com a participação de 13.587 profissionais de enfermagem e foi apontado que 80% dos participantes estão em contato com casos suspeitos ou confirmados da COVID no trabalho. 87% deles afirmaram ter sintomas, ter algum distúrbio mental por causa disso. 58% apontam ter ansiedade leve, moderada ou severa. 93% dos enfermeiros têm medo de transmitir a COVID para quem ama e 14% estão realizando tratamento psicológico. Puxa vida, né? Nossos heróis aí na linha de frente, os enfermeiros, médicos, enfim, todo mundo também precisam de ajuda porque como eu disse e repito, pandemia é algo único no mundo. Todos nós aí estamos aprendendo com ela e tentando agir da melhor forma, né, gente? Então, são erros e acertos diários, né? Vocês acham que o Brasil errou menos ou errou mais? Você acha que o mundo errou menos ou errou mais para lidar com a pandemia, hein? O que vocês acham? A Joelma não vai deixar os filhos, o Ricardo César Barbosa, saudações do México. Olha que chique! legal! Muito bom! Muito bom! Edmilson Souza, vamos para a hipocrisia escola essencial, Camila Ferreira, mas tem gente achando normal o povo sem noção, enfim, muitas opiniões importantes aí, gente, ter opiniões, tá? Sobre o mundo, hoje a gente chegou marca de 30 milhões de infectados no novo coronavírus, 30 milhões de pessoas já pegaram a doença e 945 mil morreram, tá? Gente, não é brincadeira. No Brasil são 185.793 mortos, 858 em 24 horas, são 4.495.183 casos, foram registrados 39.797 em 24 horas. A boa notícia aí é que o estado de São Paulo atingiu nessa semana o menor índice de ocupação dos leitos de UTI por conta da pandemia, são apenas 49,1%, tá? De leitos ocupados, nós quase batemos 90%, aí pra quem lembra. Em São Paulo são 33.678 mortos, foram 206 em 24 horas, e 924.532 casos, foram 7.711 em 24 horas. O grande ABC são 61.496 casos, tá? 313 em 24 horas, e nós chegamos ao número de 2.384 mortos aqui no ABC, 9 em 24 horas. A média aí, até que baixou, nós já atingimos mais de 25 mortos em 24 horas, e de ontem pra hoje foram 9 a se comemorar, tá bom? Vamos falar sobre vacina, gente, se Deus quiser, vai sair essa vacina. Hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, né, autorizou que o número de voluntários brasileiros que estão participando dos estudos para o desenvolvimento da vacina da Pfizer e da Biotec contra a Covid seja dobrado. Então, mais brasileiros serão voluntários. Aí, vocês seriam voluntários da vacina da Covid ou não? Passou de mil para dois mil, tá? A faixa etária também mudou, agora eles querem testar em participantes com mais de 16 anos e a vacina BNT-162 também está sendo testada em São Paulo e na Bahia. Mais de 30 vacinas aí no mundo em todo já estão na fase 3, tá? Muita gente acredita que a vacina só vai chegar em 2021. O que vocês acham? Que acham que ainda nesse fim de ano a gente já toma ou só em 2021 ou quando chegar em 2021 vai demorar para chegar para a rede pública, para as pessoas mais humildes, para os países menos desenvolvidos? Quem que acha que vai tomar a vacina primeiro? Os mais ricos dos países desenvolvidos ou os mais pobres dos países menos desenvolvidos? Como vocês acham que vai ser essa logística? Uma logística muito louca também, muito difícil, hein, gente? Vanessa Ctenibato está trabalhando desde o início, técnica de enfermagem, parabéns, minha querida. Trabalho diariamente, nunca tive nada, mas nada com o vício. Mais sequelas psicológicas, né? E também é um problema, é uma doença, né? Que pode levar para a vida, hein? A Iracema dá lavalha, as minhas filhas não voltam às aulas. Que legal a participação de vocês, gente. Que bom, vocês estão animados. Venham sempre, tá? Eu passo o boletim todos os dias, a partir das oito e meia, oito e meia, nove horas, eu estou aqui para falar com vocês. Venham sempre, eu vou ficar muito feliz. Coloca no reloginho aí, oito e meia, nove horas, só me procurar aqui no Facebook do Diário para que a gente conversa. Edmilson acha que a vacina é Deus, igual os afianos. Foi embora. Ai, meu Deus, Edmilson. Camila, meu filho, não sabe nem o que está falando. Bom, gente, não briguem, não precisa brigar, né? Discussão tem que ser saudável, ok? E antes de terminar, chamar, fazer aquele apelo lá para o desafio de redação, vamos estimular os estudos, vamos estimular a educação. Nosso desafio de redação, as inscrições terminam no dia 30 de setembro, pode ganhar até uma bolsa de estudo aí. Então, chamo jovens, a galera é para escrever, esse tema é sobre a pandemia, claro. E a gente tem a Milena, que é uma estudante da USC e atleta profissional que gravou um vídeo aí para a gente. Vamos dar uma olhadinha. Yuri? Tá lá. E aí, galera? Meu nome é Milena Isnauer, tenho 19 anos. Sou aluna da Universidade de São Caetano do Sul e também sou ex-atleta da Seleção Brasileira Juvenil de Ginástica Rítmica. Vim falar aqui para vocês que ainda não sabem, o Diário do Grande ABC junto com a Universidade de São Caetano do Sul estão promovendo um desafio de redação. E o tema da redação é as lições da pandemia para a construção de um futuro melhor. E os prêmios vão de uma bolsa de estudo na USC, quatro notebooks, quatro TVs e 29 tablets. E além de tudo isso, ainda tem o prêmio da Torcida Desafio. São 3 mil reais para a escola que enviar o vídeo, mais animado, mais criativo no dia da premiação. Os colégios com estudantes premiados é que podem concorrer. E podem se inscrever no concurso com alunos desde o sexto ano do Fundamental até a terceira série do Ensino Médio. Para participar, basta instalar o vídeo que vai estar aqui embaixo, fazer seu cadastro e enviar a redação. É tudo gratuito, só que lembra que só pode enviar até o dia 30 de setembro. E é isso, galera. Boa sorte a todos. Que legal, Milena. Linda e inteligente. Acompanhe a Milena e divulguem o vídeo. Divulguem o desafio. Aqui, ó. www.dgabc.com.br barra desafio redação para fazer as inscrições. Adorei o comentário de todos vocês. Aí, gente, eu vou terminar, escolher um para terminar aqui, ó. Do William Holden. Só tem gente entrando com nome chique hoje aqui, hein? Ó. Fica a pergunta aí dele no ar e vocês podem continuar discutindo aí sem problema nenhum. Ele acha o seguinte, vale a pena correr o risco de um filho ser contaminado e até trazer o vírus para dentro de casa por apenas poucos meses de aula? Fica a pergunta no ar, gente. E eu convido vocês todos aqui para participar dos boletins aqui todos os dias, 8h e meia, 9h, comigo, Marcelo Ibelli do Diário do Grande ABC. Gente, se cuidem. Independentemente da opinião de vocês. Se cuidem, tá bom? Usem máscara, mesmo que você já pegou a Covid, usa máscara, serve de exemplo, tá bom? Vamos servir de exemplos positivos, tá? Não negativos. Tudo bem? Então tá bom, gente. Obrigada pela participação aí. Bom fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.